Fala aí galera, beleza? Primeiramente eu gostaria de convidar você que está chegando aqui agora no canal para que se inscreva e não esqueça de deixar o teu like aí no vídeo. Bom, o vídeo de hoje vai ser um resumo aí do primeiro mês de serviço no Fiat 147, que está sendo restaurado lá pelo Aldo na Fibra Auto, que na verdade agora é o carro dele, né? E a gente vai acompanhar todo esse processo até o final, então assistam as imagens aí. Estou acertando aí agora a caixa, tive que comprar outra caixa. Eu vi que tu botou para vender aquela caixa. Pois é, eu comprei achando que era completo, me veio só a ponta da frente, a opção da ponta de entrada. Tchau! 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 Tchau!